...metade do gramado, lavar o jefinho, vai, faz Icássio, Icássio foi travado Lavar o número 6, o número 6 é perigoso, Icássio no corte, ele perde a bola, lavar o ramarião, tabelou, tocou, a zaga corta, parcialmente Olha a liberdade para o 13, ele vai limpar, chuta Fabrício Agarra o goleiro Sai do Ítalo, não, o Iago Vitor, ele manda para o campo de atacar o Icássio, que domina com estilo Ele ultrapassa metade do gramado, doela com 2, falta nele, falta para a equipe do ramarião, do Santandré Rola o Santandré com o jogador número 13, manda para frente, o número 6, a zaga trava, chega o Valério Opa, percai a bola, é para o time do Saideira Iago Vitor manda para frente, a bola tem que sair, bate na tela por cima, vai cobrar o Técio O Técio no campo de ataque, lá vai o Icássio, perde a bola, o número 8 do ramarião, recupera, lá vai o Santandré É o número 8, é o número 6, linha de fundo, escanteio Vai levantar o balão de couro, Santandré pela ponta esquerda, tem jogador sozinho Autorizado, é 5 segundos, cobra, tabelou, na boca do gol, vamos ver Olha o chute, Fabrício de novo, olha o chute, pela linha de fundo O Fabrício começa a aparecer no jogo, vai mandar a bola para o campo de defesa É o Ítalo, ele rola no Técio, no campo de defesa Está na hora do Saideira mostrar as cartas na manga Icássio, preso na marcação, Jefinho, faz o giro Tem que chegar alguém, rola no Iago, chuta Iago Ele toca, agora, é fazer o primeiro Bola chua Bola no final, foi o G5 Manda recado para a filha que ama a própria filha No primeiro chute a gol do jogo 1 a 0 Recomeça a partida para o ramarião no prejuízo Desce o Santandré, jogador de número 6, do campo de ataque Olha o número 6 Tabelou, vai ser Deus que eu tenho Fabrício, se antecipa e pega